Para inovar no mundo tecnológico, para cuidar de conteúdo dos mais diversos segmentos de mercado, para proteger um dos principais ativos de diferentes negócios, é preciso ter expertise em soluções práticas e eficazes. Com um portfólio de produtos que abrange as necessidades do mercado, o grupo New Space oferta a seus clientes serviços de alta tecnologia com soluções modernas e personalizadas. Para estar no futuro, é preciso estar com quem olha para o futuro. É preciso ter inteligência cibernética com o objetivo de identificar potenciais riscos e ameaças que possam resultar em fraudes ou impactos aos negócios. É preciso ter a ferramenta que traz facilidade na obtenção de dados, documentos e imagens em massa para atendimento de auditorias e demandas legais. É preciso ter softwares de gestão, análise e monitoramento de negócios em tempo real. É preciso ter uma solução completa e segura, desde o fluxo de cadastros, análise documental para aprovação de crédito, até a fase de retenção, apoiando no processo de proteção e manutenção da carteira de cada cliente. É preciso ter a sala a cofre mais segura da América Latina. É preciso ter a máxima eficiência em seus negócios, com projetos desenhados, implementados e gerenciados em um conjunto completo de soluções, redes, acesso, aplicações e bancos de dados em Google. É preciso ter infra tecnológica com data centers de alta disponibilidade, utilizando cloud privada IBM e contingência na Microsoft Azure, e prédios com interconexão por meio de anéis de fibra ótica com dupla abordagem. É preciso ter certificações relevantes como o selo da Empresa Estratégica de Defesa, EED, otorgado pelo Ministério da Defesa. Somos um grupo com mais de 30 anos de expertise no setor de tecnologia no Brasil. Amplie a eficiência dos processos de TI, organize, automatize e reduza custos. Quanto valem as informações mais importantes da sua empresa e do seu cliente? Grupo New Space. A visão do futuro.